Gente, olha o tamanho desse guarda-roupa. É grande, hein, Valmir? Gigante, gigante. Um guarda-roupa especial para a sua residência. E a divisão interna também é legal. Totalmente dividido. Gavetas internos, espelho interno, bem alto, aproveitável, pronta entrega. Apenas R$ 1.799 e fazemos isso em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. R$ 1.799 em 10 vezes sem juros. Gente, é grande, é espaçoso. Vale a pena. Tem muitos outros modelos. Você vai chegar aqui e escolher aquele que se adapta melhor ao teu quarto. É isso, Valmir? Aqui tem preço, prazo, plano. Não compre sem vir antes aqui. A entrega rápido, a montagem também super rápido. Só chegar com a gente, negociação direto a qualquer preço que o cliente quiser. Detalhe, tem o Valmir aqui também que vai assinar o desconto para você, cliente de óbito. Então vem aproveitar. A Bompresta tem tudo para decorar sua casa todinha. E tudo em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Tem outras formas de pagamento também. Vem pra cá negociar. É aqui na República Argentina. R$ 2907. Bem pertinho, quase em frente à igreja do portão. Telefone de vocês. R$ 3345 2864. É Bompresta e Letromóveis. Aproveite.